Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Temos aqui um Mega Drive 3 e um controle de 3 botões da Tectoy e da Sega Deixa eu ver se a Tectoy é a Tectoy E quem mandou esse console foi o Nelson lá de Guarulhos Ele já mandou vários outros consoles Esse aqui ele mandou mais 2 Mega Esse aqui é o segundo Mega que eu estou mexendo dele aqui nessa leva E esse console aqui ele relatou o seguinte Ele é um console em fonte interna, fonte grande Então ele deve ter a placa do Sega CD aqui Nossa, não tem Nossa, eu pensei que tinha Pelo peso dele eu pensei que tinha Então ele deve ser aquele primeiro modelo já que não tem Deixa eu tirar aqui a minha etiqueta Que não tem a placa do Sega CD Ele deve ser aquele primeiro modelo Que engraçado, cara Eu pensei que ele tinha Mas beleza Não tem, não tem É porque na descrição que ele me falou Um deles tinha, tá? E esse aqui não tem E o outro também não tem Então beleza Então nesse aqui ele me falou o seguinte Não está dando imagem Não está dando imagem e o controle também está ruim Eu já testei e realmente o controle está ruim Só que esse aqui ele deu imagem Ele carregou cartucho Porém eu tive que insistir um pouco para ele pegar Tirava e colocava Colocava de um jeito Tirava um pouquinho Encaixava de uma outra forma E ele pegou Então isso nos leva a crer que o problema está no slot Deve ser sujeira Algum terminal talvez fora de posição Mas a gente vai dar uma olhada nisso Beleza? O controle Eu já testei ele Ele funciona em todas as direções Tá? Porém Ele está ruim Está meio demorado assim Para ir Então imagino eu que seja Oxidação Sujeira Aqui na placa Ou a borrachinha condutiva Está com algum Desgaste Vamos dar uma olhada nele também Então primeiramente Vamos pegar o console Vamos abrir ele Vamos ver o que ele tem aqui Se tem algum mexido Já Se alguém já deu uma fuçadinha nele Ou se está tudo certo Vamos ver aqui Ele tem quatro parafusinhos Bem simples de abrir A SEGA aí facilitou a vida Do pessoal da manutenção Graças a Deus Porque a Nintendo Não teve essa mesma Esse mesmo carinha Tem uns parafusos malucos Tem que ter chave especial Para a fonte pior É lindo Então Na SEGA aqui A galera foi camarada Vamos tirar aqui Aqui na frente Ela fica um pouquinho mais dura Porque encaixa no botão Liga e desliga Ali sabe? Então você tem que fazer Às vezes Você tem que fazer Uma alavanquinha aqui Só para ele desgrudar Do botão Beleza? Está aí E olha só Esse aqui é aquele modelo Com a fonte interna E é uma placa interiça Vamos tirar aqui Esses parafusos Ele tem Mais Deixa eu ver Ele tem bem menos parafusos Do que a versão Do Que a versão 1 e 2 Que é 1 e 2 Além da A placa ser maior Tinha ainda Uma blindagem Então Era um console Muito mais complexo E aqui eles foram Foram capando 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 Até ficar Desse tamanhinho aqui Deixa eu tirar aqui Olha só galera Como está branco Aqui E parece que ele já Teve mexido Aqui na parte Do regulador O regulador já foi trocado Desse console aqui Certeza Absoluta Que o regulador Foi trocado Deixa eu dessoldar Esses dois fiozinhos Da fonte Para a gente poder Trabalhar com mais Liberdade Aqui Aí Pronto Está aqui a placa Do vasomegão Essa parte aqui Não vamos mexer em nada Porque o cabo está bom A fonte funcionando Tudo perfeito Então a gente só vai Depois dar uma pincelada Aqui para limpar Vamos nos atentar Aqui a nossa plaquinha Deixa eu dar uma olhada Aqui nesse slot Cadê a minha A minha lupa Dá uma Com a lupa aqui Eu consigo aproximar bem E ver os contatos Lá dentro Para ver se tem algum Fora de posição Porque esses contatos Eles ficam na vertical E eles tem uma barriguinha Para funcionar De mola Para encostar na fita Entendeu Essa barriguinha Eles tem que ficar Tudo meio igual Assim meio alinhados Entendeu E no meu ver Aqui está tudo Alinhadinho Tudo certo Deve ser uma sujeira Tá Então Isso aí a gente limpa Com álcool Né Vamos passar um álcool Aqui Vamos fazer aquela técnica Né Da gase Com o cartão de crédito Né Eu não vou fazer aqui Agora Mas eu vou demonstrar Para vocês Depois na foto Que eu mostro também Mas ó Você pega um cartão Cartão de banco Esse aqui Por acaso É plano de saúde Pega uma gase Eu uso aqui uma gase Que não é aquela Tipo de pano Ela parece Uma coisa diferente Uma gase Você pega uma gase limpa Aqui por exemplo Quando ela está dobrada Ela está em quatro partes Então eu diminuo para duas Eu abro ela no meio Aqui ó E aí ó Eu coloco o cartão Nessa parte mais estreita Aqui ó No seu lado mais estreito Eu coloco aqui ó Alinho com um dos lados Ó Deixo dessa forma aqui Tá Pode até fazer mais no meio Não tem Não precisa alinhar não Porque o slot do Mega Ele é longo É largo né Se fosse do Do Atari É mais curto Então tem que ser De uma forma diferente E essa gase aqui ó Eu umedeço com álcool Isopropílico E daí eu pego o cartão Só que eu tenho que segurar Bem firme aqui Nessa gase aqui ó Para ela ficar bem esticada Ela não pode ficar frouxa Senão ela vai enroscar aqui ó E daí eu coloco E tiro aqui ó Coloco, tiro, coloco, tiro Faço Várias vezes e tal Vai sujar um pouquinho aqui E daí o que eu faço? Eu rodo um pouquinho Eu puxo para trás aqui um pouco Para pegar uma parte mais limpa Molho com álcool de novo E repito a operação Tem que cuidar Porque se começar a desfiar a gase Você tem que trocar ela de posição aqui Porque você não começa a enroscar fiapo Aqui no slot Vai fazendo essa limpeza Dessa forma aqui galera Que você consegue limpar o seu slot Sem precisar de soldar ele Desmontar tudo e tal Porque não é o caso né O slot está bem Está tudo certo Beleza? E aqui embaixo galera Olhando aqui ó Olha só como está esbranquiçado Não sei se vocês conseguem ver aí Talvez pela luz aqui Talvez não apareça Deixa eu dar uma olhada na câmera Deixa eu chegar mais perto aqui ó Olha só como ela está esbranquiçada Isso aqui pode ser oxidação Umidade Já querendo já impregnar na placa Então ainda bem Que está nesse estágio ainda Porque não chegou a afetar Nenhum contato Não está assim oxidada ainda Mas está começando a querer ficar Então O ideal aqui é a gente Deixá-la de molho Num banho aqui De álcool com acetona Para tirar bem Essa crosta aqui Depois a gente vem esfregando Seca com ar quente E boa Beleza? Então No console é isso Nós vamos dar um banho químico Aqui na placa Deixá-la zeradinha aqui Beleza? Vamos agora para o controle Vamos abrir esse controle E vamos ver o que ele tem Aqui eu preciso Das minhas chaves de Precisão Vou pegar aqui A chave Philips Que são Parafusos minúsculos Inclusive acho que esse controle Nunca foi aberto Porque o parafuso do meio Aqui ainda está com aquele lacre Uma espécie de uma resina Que eles colocam aqui Para funcionar de lacre Tipo A hora que você vai abrir o controle Você vai ter que Arrebentar aquela resina Já mostrando E acho que ele nunca foi aberto Eu acho que os parafusos Estão bem Bem fixados Ele dá aquele estralo Quando você tira ele Entendeu? Então isso quer dizer Que faz tempo Ou que ele está muito apertado Ou que faz tempo Que não é aberto Ele meio que fica grudado Então ele tem Seis parafusos aqui Esse aqui até que os parafusos Não são tão pequenos Dá para ter aberto Com a chave maior O controle de seis botões Já tem os parafusos Bem menores Então para abrir o controle Você primeiro Tira a parte de trás Dele Aqui Saiu todos os parafusos Eu vou jogar junto Com o potinho Do console Porque os parafusos São diferentes Beleza? Aqui a gente Tira a placa Tira aqui pelo cabo Esse cabo aqui Ele já está um pouquinho Com aquele efeito memória E olha Está aqui a nossa placa E realmente Ela tem aqui Um pouquinho de amarelado Aqui Isso daqui Já pode dar alguma Diferença Na sensibilidade Do controle Deixa eu ver Se ele tem algum sinal De mexido Não tem As soldas estão Bem brilhantes Porém Eu acho que Esse cabo Eu não sei Se ele já não foi trocado Ele está com um aspecto Meio esquisito Nessas soldas Não parece ser de fábrica Deixa eu dar uma olhada Tem bastante fluxo Mas as soldas estão Assim Não tem nada quebrado Não tem solda fria A solda está brilhante Mas Me chama a atenção O acabamento dela Muito bom mesmo Então Aqui no controle É o seguinte Nós vamos fazer uma limpeza Tanto na placa Como nas borrachas As borrachas estão boas Não tem nada quebrado Geralmente ela quebra Assim Ela racha aqui Estão boas Em boas condições Eu acho que até Vou aproveitar Para dar uma lavadinha Nesse controle Aqui Deixa eu pegar aqui Um pote Aqui ó Esse pote aqui Vou pegar tudo Que é plástico E borracha também Apesar de ela ter Uma bolinha aqui Essa bolinha Acho que sai Até se eu forçar Mas acho que não é necessário Isso aqui Nós vamos lavar Vamos lavar lá no tanque Vamos deixar zero bala Inclusive a carcaça Do Mega Também vou dar uma lavada Que ela está bem suja Desse aqui E esse aqui É banho químico Esse aqui não vai para o tanque não Esse aqui fica aqui Beleza então galera Então agora é o seguinte Eu vou tirando umas fotos Do processo Vou explicando O que eu vou fazendo E no final Como vocês já estão acostumados A gente vai jogar Lá na TV um pouquinho Para testar Se tudo que a gente fez aqui Deu resultado Deu resultado Beleza Está toda esbranço Está toda esbranquiçada Que é no detalhe Mais de perto Brilhando galera Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui a parte do fundo Do jeito que está Do jeito que está vendo aqui Não deu para pegar bem Lá de perto Porque esse slot Ele é mais fechado E na placa do controle Também Deu um banho Com álcool isopropílico E acetona Na verdade era a mesma mistura Anterior Deixei um pouquinho de molho Esfreguei e sequei Não tem mais o que fazer O cabo está perfeito Então fizemos a limpeza Agora depois que secou Aqui As nossas partes plásticas A gente vai montar Monta o controle Olha só que bacana Que está esse controle Está perfeito E o console Não está diferente Também está perfeitinho A gente vai montando Agora A placa no lugar Fechamos ele E reunimos aqui Todo mundo Para a gente agora Testar e jogar um pouquinho Com ele lá na televisão E aí galera Voltando aqui Com o nosso Megão Funcionando Perfeitamente Deixa eu até baixar Um pouco o volume Aqui que ficou meio alto Está aqui Agora vocês estão vendo Galera Eu já testei Umas 10 vezes aqui E todas pegaram De primeira Se vocês lembram No começo do vídeo A queixa Do Nelson Que é o dono Desse console Deste Mega Drive Aqui É que ele não estava Dando imagem Não estava dando som E o problema Na verdade Estava ali no slot Tinha uma sujeirinha Uma oxidação E a gente resolveu Fizemos aquela limpeza Bacana E agora ele está de boa E também A gente Ele estava com Umas marcas de oxidação Na placa A placa ali Estava bem complicada E a gente conseguiu Dar um jeito E agora está tudo Perfeitamente funcionando Do jeito E eu vou jogar Um pouquinho Com vocês Este jogo Que é o do Mon Walker Do Michael Jackson Na época A SEGA fez parceria Com uma galera De pessoas importantes Celebridades Tanto no esporte Como na música E está aqui Esse aqui É o joguinho Do Michael Jackson Muito famoso E é claro Junto com esse Mega Drive A gente também fez A manutenção Desse cara Aqui Controlinho De três botões Muito show de bola E agora Ele está funcionando Perfeitamente Ele estava dando Umas falhadas Umas agarradas Aqui Principalmente No direcional E era mais sujeira E oxidação Também Agora ele está de boa Vocês viram Que a gente desmontou Lavou Tanto a placa Lavagem química Na placa Como água e sabão Aqui na parte da carcaça Olha só no detalhe Ele ficou Como se tivesse Saído da fábrica Galera Zero bala mesmo Beleza Vamos dar um start Aqui Para quem não sabe Esse jogo aqui Ele foi baseado No filme Tem um filme Do Michael Jackson Desse jogo aqui Muito legal também Claro Na época Então aqui é o seguinte Dou um chute Pulo E esse aqui Ele dá um giro Assim Só tem que tomar cuidado Que esses caras Aqui eles atiram E daí você tem que Tem que ir Digamos assim Encontrando essas crianças Você vai ter que O Michael Jackson Ele vai salvando As crianças Certo Tem que ir procurando Essas crianças Aí nessa Nessas portas Vamos ver quantas crianças Estão faltando Ainda Opa Achei todas Já E agora Eu tenho que seguir Esse macaco Aqui Como é que é o baixo Esse macaco Ele meio que Ele está me falando Que eu tenho que fazer Alguma coisa O que eu tenho que fazer Aqui Eu não sei se é um macaco Ou se é uma criança Isso aqui Onde você quer que eu vá Agora tem que Eu tenho que enfrentar Esses caras Aqui Agora é tipo Uma fase de chefe Assim Vai vir Cara daqui Cara daqui Feito Ele sempre dá um gritinho No final Característico Do ator E do músico Na verdade Olha os caras Vindo aqui Vamos moer Eles Aqui Para baixo Será que tem alguma coisa Olha aqui Eles estão atirando Já Está esperto Não tem nada Aqui Deve ter uma criança Aqui Se eu vou para cima Lá Eu tinha passado Ela ali Vai daí Cá Tem uma linha aqui Faltando duas Ainda Cara aí Ué Pera aí Pera aí Tem que subir Esse cara Faltando uma Ainda Vamos ver se ela não está Aqui no canto Ai droga Pulei Eu dei um Pausei sem querer Pera aí Não está aqui Vida e graça Vamos ver se ela não está No meio Também não Você tem que ir abrindo todas Cara Porque você não sabe Qual que ela está Entendeu Ai droga O cara me pegou ali Deve estar na última Pronto Agora vai vir aquele bicho Tem que seguir O que ele faz É aqui mesmo A porradaria Vai ser aqui mesmo Aqui é só ficar aqui embaixo Soltando esse negocinho Aqui Já mata todo mundo Aí Mais uma Você está vendo Que é por tempo Também Tinha que ter feito Em dois minutos Fiz em dois minutos E quarenta Vamos lá Ai caramba Cadê cara? Fechou um criança Aqui Fechou um criança aqui Ai caramba E o legal E o legal que esse jogo aqui Cada fase É uma música dele Entendeu? Então é muito top Jogo muito bem feito Para quem é fã do cara aqui É muito legal mesmo Agora vamos subir Que está faltando Faltando quatro Crianças ainda Essas aqui Eu já abri Todas as portas Olha aí Aqui Como é que desce Essa escada Eu lembro que eu tinha um esquema Aqui Essa janela Aqui elas abrem Como é que Desce essa escada Eu esqueci Achei Consegui Consegui Olha aí Está vendo? Essa janela abre Agora que eu lembrei E às vezes pode ter uma criança ali Está faltando uma Olha o gato E aí Está vendo? Eu esqueci alguma Tem alguma para baixo Aqui em cima Eu já abri todas Se tiver essa aqui Eu abri Essa aqui também Acho que abri Olha tem um outro gato Ô gato Você me Eu tinha esquecido Que ele me Eu tenho que ir atrás Ai caramba Eu tenho um cara Atirando Tem que achar aqui Acho que é aqui Acho que é essa aqui É você de novo gato Sai daí Essa aqui não abre Essa aqui então Achei a última Boa Olha para subir É aqui? Macaco quer que suba ainda? Acho que não É aqui o bicho Vamos lá Manda Manda essa turma aí Vamos ver como é que vai ser Ai droga O cara caiu em cima de mim Agora peguei o jeito Ele sempre vem no lado oposto que eu estou Ó Ai droga Tem que me abaixar Aí Ficamos meio ali Mas Passa 3 minutos 566 Aí agora Nós vamos passar de fase Agora vem uma outra fase Aquela fase ali A gente estava dentro Dentro de um negócio ali Sei lá o que que era Um bar O que que era aquilo Agora é na parte de fora Olha a outra música agora Pau Ai droga Abriu uma bomba Olha o cachorro Vem aqui cachorro Pera aí cachorro Ai caramba Outra bomba Nessa música parece aqueles mid Pera aí cachorro Vai tá na rua Aqui ó Tá vendo esses caras São os caras Das gangue Ai cachorro Do cacete Cadê 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 Vai daí Vai ter que voltar aqui Porque Ah droga Cai Puta Vai ter que voltar lá Acho que aqui eu consigo já Ah Mas de novo esse cachorro Cara Sai daí Ou já Não consegui pular Pera aí Pera aí Agora vai Agora eu posso cair O cachorro tá vindo de novo Aqui ó Opa Falta mais uma Ah tem uma ali em cima Subir aqui Pera aí Aê Cadê 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 Michael Vamos lá Cadê 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 os caras É aqui É aqui que vai ser a porradaria Pode mandar Não posso ficar aqui Que aqui é onde eles caem Fica aqui ó Pode vir Pode vir Vocês não vão descer aqui Seu sem vergonha Então pera aí Que eu vou pegar Vocês Pronto Boa Simbora Opa Agora ia passar em 3 Fiz em 2 31 Mais um Um gritinho Vamos ver que fase Que é essa Olha essa fase Do seccionamento Essa aqui você tem que abrir O porta-malo dos carros Ai caramba Lá vem esse cachorro Do capirota É aqui ó Coisa do Do Johnny Ai 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 Opa Ai Tem criança Ah É a bomba Que pariu Ai Olha a bomba de novo A bomba explodiu no cara, ele não fez nada Olha a assada isso aí Ai caramba, o cara ficou pulando De novo essa bomba Olha a outra bomba Faltando duas crianças aí, olha a bomba É, agora eu fui mais perto Pulei antes dele Vou botar uma só agora Vamos lá galera, vamos pra porrada Você também cachorro Aí explodiu, olha o cachorro, a prova de bomba Porra, olha aí cara Agora vem o cara aqui, olha pra onde é É pra ir onde É aqui mesmo o esquema Deixa eu ver, não sei se é em cima ou se é embaixo Vou ficar aqui Ai caramba, tem que ir pra baixada Ai droga Vem, conseguimos Boa Ó, de novo, 3 minutos Fizemos em 2h19 Bora Aqui tem que abrir esses bueiros aí Ó, esqueci dessa parada aí Olha aí cachorro Agora abri ali Eu tenho que ir naquele estacionamento ali Olha a bomba, olha aí Olha a bomba Nossa, caindo uma bomba ali O que é aquilo? Um cometa rala aí Olha aí cachorro Michael, a bomba Vamos pro lado aqui mesmo Nossa, quase que eu caí no No bueiro aqui O cara caiu ali Olha aí cachorro Ai droga Essa bomba do capiroto Eu tenho que subir aqui Droga Eu não consigo subir aqui Cara E agora? Eu tenho que ir lá no prédio Lá pra poder pular aqui Mas é uma caceta Vamos lá Deixa eu ver esse aqui que pula Vamos lá Uhul Aê Tá faltando um ainda Cara E ela tá onde? Ele tá aqui, né? Deixa eu abrir esses aqui Não tá aqui, né? Vamos descer então Olha essa porta aqui Olha a bomba Sai daí, ô caceta Será que tá aqui no carro? Esse carro aqui ele abre? Não É um cachorro chato esse, hein, velho Espera aí Cara, mas eu abri tudo aqui, meu Será que eu tenho que subir de novo lá? Ah, não tô acreditando Esse troço aqui Eu abri tudo lá, cara Faltando duas ainda Duas crianças Eu já abri esses carros aqui Ai, a bomba de novo Vamos de novo aqui Vamos de novo Agora eu me lasquei Vou demorar mais Aquele cara ali em cima Ele tá ali de graça Não tá ali de graça, né? Aí, ó Vem cá, cachorro Você pula também, é? Ah, era a bomba Eu já tinha vindo aqui E agora? Onde será que tá essas crianças? Aqui eu já abri Aqui eu já abri Ali em cima eu também já abri Elas tão aqui, cara Aqui não abre Ah, será que eu não tenho que entrar Naqueles bueiros? Aí o cachorro Então, peraí Vamos entrar no bueiro aqui, ó Ah Eu não me lembrava Dessa fase aqui embaixo Tá pro outro lado Pô, o cachorro Vem aqui também, cara Aí, pronto Agora vamos seguir o carinha aqui, ó Como é que sobe aqui? Aí Onde vai ser a porradaria? Vai ser aqui mesmo Então, manda aí, meu Vamos ver como é que vai ser a parada Ah, é cachorro Ó, tá vendo que tem um negócio branco ali? O que é aquilo, será? Cara, quanto cachorro, velho Meu Deus Ele não acaba nunca Aqui eu não me lembro da manha qualquer, mas Acho que tem que ficar aqui em cima Acho que não Acho que não é Acho que aqui em cima não é uma boa Acho que eu tenho que pegar aquele cara ali, ó Esse cachorro branco aí, ó É O esquema é esse cachorro branco aí, ó Então vou me lascar aqui Agora ele caiu lá, ó Agora ficou mais fácil Nossa, cara Olha o risquinho que sobrou ali Quase que eu fui pra fita agora Nossa, quase cinco minutos Só nessa fase, hein, galera Opa, agora o negócio mudou, hein Vamos pra outra fase agora Aí, agora não fez mais um Gritinho Olha, agora é no Agora é no Cemitério Aqui não tem nada Vamos lá Será que eu vou entrar nesse buraco aí? Acho que não é bom, né Deixa eu ver Eu tenho que subir lá em cima, né, cara É, subir lá em cima é uma boa, né Não, eu tenho que voltar um pouco Tem que subir aqui, ó Ai, cara É uma boa Olha aí, cara Parece um sapo colando aí, ó Caramba Faltando três ainda Tem uma parte de baixo aqui Tem uma aqui, ó Tá faltando aí O que é esse passarinho aqui, cara? Ah, tem uma moita, rapaz Muita merda Será que eu passei por uma moita dessa e não vi? Ah, aqui, ó Não, não era essa Ah, lá em cima ali, ó Aquela moita ali, ó Deve ser aquela Haha, tava aqui Ó, veio aquele bichinho Aqui, ó Aqui embaixo Ah, eu posso pisar aqui, então Ah, agora vai vir os caras Vamos ver qual que vai ser Ai, cara É os me digo Que os me digo não Os zumbi aqui, velho Eu vou ter que subir lá Pra pegar aqueles caras, ó Eu vou pegar isso por aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo Ó, tem um aqui embaixo Que merda Isso aqui, velho Ó, o cara que falou Pra eu ficar aqui embaixo Aí Porra, finalmente, hein Vambora Cara, esse jogo não tem fim, velho Até que foi mais rápido agora Vamos ver Vamos jogar mais uma só Quer dizer, mais uma não É mais duas, né Pra terminar essa fase aqui Ó, aqui tem uma moita já Ó, pá Aqui não é nada Cara, tá caindo uns Pareu Caí num Pois é, como é que sobe lá agora, velho Cara, é eu Ah, aqui, ó Não, não era aqui não, velho E agora Ah, aqui tem um degrau Aqui, ó Olha aí, cara O joguinho é meio foda, cara De se achar aqui os Aqui das árvores Aqui você não enxerga direito Onde tá vindo, né Olha aí Deixa eu ver Acho que tem mais coisa aqui pra ver Aqui tem maravilha Ah, droga Cai Vamos ver Vamos subir aqui Daí sobe aqui Ó, tem que subir Acho que dá Ô, cacete Tem que subir nesse degrauzinho Do canto aqui, ó Daí aqui Pula aqui Aí, agora sim Cara, esses caras pulando assim É um saco, né Aí, ó Deixa eu mais uma aqui Tem mais uma moita aqui, ó Beleza Só que aqui pra baixo Tem mais umas paradas aqui, entendeu Caramba Ó, eles estão pulando lá embaixo E me acertando aqui Faltando essa moitinha aqui, ó Tem essa aqui do canto, ó Também não tinha nada Mas tem essa, ô, caceta Sai daí, ô Cara aí Sai Sai fora Ah, morri Morri É muito legal Vamos lá Bem, tava lá pra cima, né, cara Aqui embaixo aqui Eu já tinha visto É, aqui o esquema É você Dá um pulinho Pra pegar esse pulo Que ele dá, ó Tá vendo Se dá uma Uma Daí ele vem de novo Você tem que Dependendo da distância Você tem que dar um pulinho Vai, eu tenho que ver tudo E volta, cara Eu não sei Ó, o passarinho Aquele passarinho Ele parece um Sei lá, o quê Vamos aqui pra cima Aqui, ó Bem, aqui não tinha nada mesmo Beleza Ô, caceta Peraí, ó Não tem nada aqui em cima, cara Ô, caramba Peraí, ó Aqui eu não consigo pular, hein Ah Cara, esses caras são chatos, hein, velho Esses caras são chatos pra caramba Aí, como é que eu faço agora pra subir lá Eu tenho que subir aqui, ó Vou subir ali, ó Como é que sobe ali Mas aquilo Ah, aqui, ó Por aqui que sobe Ô, caramba Vou cair aqui, ó Peraí Ô, caceta, sai daí Mas aqui eu não consigo subir, ó Ah, já sei Aqui Daí aqui Ah, viu, ó Olha aquele passarinho Do capiroto Nossa, tá falando um monte de criança, né, cara Olha o castão Ele tá aqui Deve estar tudo aqui, cara Nossa Senhora Tá falando muita criança, cara Olha, tá falando mais duas ainda Olha aquele passarinho Aonde será que elas estão, cara? Deixa eu ver Vou começar agora de cima pra baixo Aqui não tá Aqui não tá Aqui também não tá Olha aquele passarinho Sai daí Aqui também não abre Beleza Aqui não tá Então vamos descer Ai, cara Acho que aqui eu não abri, né Ó, uma É isso que é o foda desse jogo Se você esquecer De passar num canto, velho Já era Ó Vamos andar por andar agora Não tem nada aqui Aqui não plantei uma Mas eu acho que já tinha mexido nela Não tem nada aqui Aqui também não Aqui também não Aqui também não Aqui eu já tinha visto, né Ó Aqui também não Ah, essa daqui, ó Essa daqui acho que eu não me lembro de ter Aham Sabia Olha lá Vamos ver Acho que vai ser lá em cima, né Aqui é o esquema Tem que subir aqui Daí pra pular aqui Daí beleza Aí você vai E a porradaria vai ser aqui mesmo Vamos lá Vai ser contra aqueles zumbis de novo lá Que são chatos pra caramba de matar Vou ter que ser rapidão aqui, ó Vai pra cá Olha aí Sai fora, sai fora, sai fora Olha, eu tô jogando com aquele controle que foi recuperado Tá funcionando perfeitamente, né Ih, louco Soltou a Soltou a cabeça ali O corpo E quando ele solta você não consegue Ai, caramba O corpo dele fica Fica ativo ainda Ai, caramba Cara, quantas vezes tem que acertar, será Ai, cara Vou morrer aqui, velho Não vai ter jeito Aí, ó Não vai ter jeito É, meus queridos Se tiver que eu pegar as crianças de novo Aí não vai rolar, né É, vamos direto lá pros chefes lá Vamos ver se a gente tenta passar agora Se não passar, não passou, né Ai, caramba Cai, velho Aqui, acho que dá pra ir por aqui Melhor Aqui, aqui, aqui Boa Aí, vamos lá Eu esqueci como é que a gente passa daqueles loucos lá, velho Bem, agora vem só aqueles manezinhos lá A gente só fica assim, ó Abaixado Aí, quando começar a vir aqueles dois lá que soltam o corpo, ó Que são esses aqui, pro jeito, ó Aí, ó Ai, caramba Como é que matam esses caras Mô, louco Eles tão vindo mais alto Mas como é que matam esses caras Deve ter um número de vezes que tem que acertar eles, né Aí, ó Morri Acabou Acabou as minhas vidas Game over Tem que aprender como é que mata eles Nem me lembro mais como é que era Bem, galera Deu uma gameplayzinha bacana aí O vídeo ficou longo pra caramba Mas Acho que valeu, né Não vou continuar, não Dá um no aqui, ó Beleza Vou ficando por aqui Vou deixar aqui o número do WhatsApp Quem tiver interesse em entrar em contato Pra dar, fazer um elogio Uma reclamação Uma crítica Uma sugestão Fiquem à vontade O número é de vocês Deixa a mensagem lá Que depois eu respondo Beleza, galera Quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado Valeu mesmo, galera E pedi Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário É muito legal E muito importante Que vocês participem Dos nossos vídeos aqui Beleza? Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima E até a próxima